Vamos observar aqui os resultados de Sendas Distribuidora, açaí referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, as ações operando em queda hoje com notícias aqui, açaí cai 9% após receita reter 1,27 bi aqui ó, como garantia em dívidas do GPA. Então independente aí de notícias, vamos ver os resultados aqui ó, do 2T23 para o 2T24 base anual, a receita subiu 11,8% de 15,984 mil para 17,870 mil, resultado lucro bruto cresceu 15%, lucro operacional subiu 19% e o lucro aqui do período reduziu 21,2% de 156 mil para 123 mil. Margem bruta subiu um pouquinho 0,45 pp de 16,04% para 16,5%, margem operacional cresceu 0,3 pp e a margem líquida reduziu de 0,98% para 0,69%. Então aqui de positivo ganho de receita, porém aqui houve aí redução no lucro, do 1T24 para o 2T24 base sequencial trimestral, a receita ganhou 3,8%, resultado lucro bruto cresceu 5,2%, lucro operacional 7,7% a mais e o lucro do período subiu 105% de 60 mil para 123 mil. Margem bruta cresceu 0,23 pp, margem operacional 0,18 pp e a margem líquida 0,34 pp de 0,35% para 0,69%. Tudo certo por aqui, variações positivas na base sequencial trimestral. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita subiu 11,8% e os custos aumentaram 11,2%. Como isso fechou o resultado bruto 15% maior de 2,563 mil para 2,947 mil. Com as despesas receitas operacionais, elas aumentaram 13,4%, fechou um lucro operacional 19% maior de 737 mil para 878 mil. Ganho de 140 mil. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras bem elevadas aqui, aumentaram 14,5%, sempre na alavancagem, de menos 628 mil para menos 719 mil. Com tudo isso aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 45% de 109 mil para 158 mil. Ganho de 49 mil. Com o imposto de renda e contribuição social aqui, créditos 2T23 contra débitos 2T24, fechou 2T23 com lucro de 156 mil para 123 mil aqui, menor no 2T24 em função do imposto de renda e contribuição social. Mas aqui, até os tributos sobre o lucro, houve um crescimento de 45%. Vamos ver alguns indicadores aqui então, para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos resultados. Lucro por ação, últimos 12 meses, 49 centavos. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$ 7,40 e o PELE aqui está em 15,05. Um PELE, na minha opinião, um pouquinho elevado aí para a empresa e para o segmento, hein? Tem mais com os juros aumentando aqui novamente, os desafios do setor aí, a inflação e tudo mais. Eu acho que um PELE mais seguro aí estaria próximo de 10, abaixo de 10 aí, com resultados crescentes, obviamente. PSR 0,14, ok. Sempre observar aí o PSR, a valor das ações em relação às receitas da empresa, em conjunto aí com os pares do setor, né? E as margens também, empresas com margens menores aí, margem líquida, podem ter aí um PSR realmente mais baixo. Então, a gente não pode esperar que uma empresa com um PSR baixo, historicamente, tenha um PSR acima de 1. E o PVP está em 2,07 aqui. Estamos pagando R$ 7,40 por uma ação que vale R$ 3,57, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 107,3% a mais. Um pouquinho alto, na minha opinião, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,8%. Retorno ok aí. Estaria melhor, acima de 15%, porém está ok. E os resultados estão positivos, né? Apesar aí das notícias, mas também temos que ver os indicadores aqui, novamente, e o potencial aí de continuar crescendo, né? Porque estamos observando aí muitos desafios no setor. Então, também é muito importante levar em consideração aí o potencial de crescimento, hein? Patrimônio líquido do 1T24 para 2T24, variação positiva. Capital social realizado permanece o mesmo. Número de ações aqui teve um leve crescimento. Valor de mercado, R$ 10,005,000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. A alavancagem aqui, um ponto muito importante a ser observado, considerando uma dívida líquida de R$ 12,627,000, com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 3,620,000, está em 3,5 vezes, ok? Um pouquinho elevado aí, na minha opinião. E pelo patrimônio líquido, está em 261,6%, observando uma dívida líquida de R$ 12,627,000, com um patrimônio líquido de R$ 4,826,000, também aqui, na minha opinião, um pouco elevado. Vamos ver o gráfico aqui, no começo de 2024, lá no dia 2 de janeiro, observamos, estava em R$ 13,45, ali na abertura, e conseguiu subir aqui um pouco, até mês 3 aqui, quase no mês 4, lá nos R$ 14,91, e desde então, vem apenas corrigindo aí, então, olhando o que está acontecendo na economia brasileira, juros subindo aí novamente, Selic, muita atenção em relação a tudo isso, as máximas lá nos R$ 21,00 em 2023, no começo do ano. Então, atenção aos detalhes, né? Vamos ver aqui mais alguns números, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,9% de R$ 15,096,000 para R$ 15,984,000, e o lucro subiu 116,7% de R$ 72,000 para R$ 156,000. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,4% para R$ 17,002,000, e o lucro subiu 18,6% para R$ 18,005,000, olha aqui nas margens, 0,5%, 1,1%. No 4T23, margem 1,6%, a receita subiu 8,3% para R$ 18,00420,000, e o lucro subiu 60,5% para R$ 297,000,00. No 1T24, a receita recuou 6,5% para R$ 17,22,000, e o lucro caiu 79,8% para R$ 60,000,00, até que natural aí, já que o 4T costuma realmente ser mais forte. E aqui já observamos do 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, primeiro semestre fechado aqui, 1S2024, do 2S2023 para 1S2024, a receita caiu 0,9% de R$ 35,422,000 para R$ 35,093,000, e o lucro recuou 62%, de R$ 482,000 para R$ 183,000. E aqui do 1S2023 semestres iguais para 1S2024, a receita subiu de R$ 31,080,000 para R$ 35,093,000, porém o lucro recuou aqui, de R$ 228,000 para R$ 183,000, margem aqui, 0,7 para 1,4, e aqui 0,5, observando semestres iguais, de 0,7 para 0,5%. Vamos observar aqui então os últimos 12 meses, comparando com o ano fechado de 2023, observamos aqui que a receita subiu 6% de 2023 para os últimos 12 meses, últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres, subiu 6% de R$ 66,502,000 para R$ 70,515,000, porém o lucro reduziu 6,3% de R$ 710,000 para R$ 665,000, Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.